Cu Eu só queria falar cu mesmo Bem-vindos a esse canal de bosta Eu não sei nem o que você tá fazendo Sai daqui Para Como vocês sabem eu não tomo muito banho Eu já falei que eu fui da bosta Eu sou feio Eu vou começar Tem uma rapariga me ligando Meu Deus é minha mãe Porra, me analisando aqui Não tem aquele estolete feio? Se eu começar o vídeo deixa o like aí embaixo Se não tu é corno Eu sei que tu é, então não curte não Seja novo ou nova por aqui Seja muito bem-vindo ou bem-vinda Se inscreve aí embaixo Vai Parece um doente e ficou gritando Para Vou prender meu cabelo Para ficar mais fácil para o vídeo Vou começar lavando essa cara feia Essa, essa cara aqui Vai te lavar o teu Que eu sei que tu fede também Acho que eu vou lavar aqui mesmo Vá, 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 vem O que isso? Para a gente começar a parte tranquilizante do vídeo Me solta Ó, água molha Aqui é sabonete de buce O sebo Eu vou limpar minha pele agora com aquele O meu nome daquele cão? Essa água aqui Como é o nome? Mônico facial revitalizante Com a água Eu pego uma roda dessas aqui de algodão Gente, é do tamanho do meu Outro são umas gotas Eu só limpar para tirar aquele Aquele sebo que nem fica no rigo Um pouco aqui para já não tomar banho já Cara imunda do cão Bicho, pôde Comprei a argila verde Que é bom para espinho A argila está fedendo a bosta Vou preparar um pouquinho O que se faz isso? É com água? Eu dou de estrume Tem um pinico Não sei como que está bom Se... Gente, me mandaram errado Me mandaram bosta de cavalo mesmo Eu acho que está vencido na moral Tá água aqui para passar na cara Eu, cão do pincel Eu vou misturar aqui a... Gente, parece que bosta Falta mais argila E para não melecar meu cabelo Vou botar essa faixa aqui Para segurar o cabelo Eu vou fazer sem a faixa Então vou aplicar aqui na cara Ficam uns pedra... Me sujei Até que satisfataram Passar essa bosta de jegue na cara Gente, eu fiz muita argila Tem que passar na testa também, né? Mãe, faz mais! Sem problema em passar na sobrancelha Eu pergunto e já vou passando Aroma, sim Cheiro de esgoto mesmo Termina de passar aqui na minha cara E eu já volto Dois horas depois Eu acho que eu passei pouco Não sobrou uma tigela? Eu acho que eu vou passar um pouquinho no cabelo Se der, como é que passa Você nas pontas? Oi, gente, tudo bem com vocês? Não Pincel, eu vou aplicando Essa argila no meu couro cabeludo Passar só no couro cabeludo Como vocês viram a mulher Gente, eu tô perdendo o movimento E tem que passar só na raiz Porque senão pode ressecar o comprimento do cabelo Ressecar o comprimento do cabelo Tá pegando o couro cabeludo também Que assim... Não, comprimento não! Gente, é muito complicado Passar isso daqui só na raiz Tem que essa merda Não sabe mais nada Essa merda Assim, assim, na raiz logo Que... Meu cabelo vai ficar seco Não tenho paciência Ah, escorreu no meu rigo! Eu já desisti desse vídeo Eu não tô nem aí mais Pra nada O que eu tô fazendo no meu cabelo? Gente, eu destruí minha vida Tá pegando o couro cabeludo também Não sei quando eu tô parecendo um toleto de bosta Só digo uma coisa Mega mente Vou ter que esperar aqui Essa argila secar Pra mim poder... Eu vou ter que tomar banho Vou esperar aqui Essa argila secar... Meu, eu sou muito idiota, velho Para! O negócio começou a secar Consigo me mexer Mas ele tá muito Porque eu tive bastante dificuldade A parede! Tem como larrar sua cara Eu vou ter que, infelizmente, tomar banho Eu não queria tomar Já teria argila Agora eu vou passar um pouco Meu Deus Você saboar aqui o couro Ai, gente Que intimidade vocês aqui no banheiro Já adianto pra... Ai, meu curto Que barulho é esse? Lá, vamos suvar Ai, meu olho Tô literalmente tomando banho no... Ah, não É que a argila não mudou merda nenhuma Eu acho que eu vou limpar essa parede Galera, olha Meu desidorante Cara, eu dei uma cheirada Eu sei que esse vídeo tá uma bosta Mas é o tipo de coisa que eu rio, gente Que eu sorro Que eu sorreio E vocês aí não acharam graça Não vai acontecer nada Cuidado quando tu for no banheiro de madrugada Toma, ninhos Eu comprei esse negócio aqui de boca E o menor que é a minha O que eu testo? Isso aqui Como é que tu tá? Para! Regostamento Vem, cão Ai, que delícia Ai, que delícia Ai, que tudo Parece um pregui Dá uma hidratada aqui na pele Que negócio ruim Vamos dar uma... Cuidada na pele Comprei esses produtos aqui da Savvy Gente, foi caro Fiquei sério do nada Fala a boca do crampo Me irritei Gente, essa marca daqui é muito boa Como eles não me patrocinaram Não é ruim Não comprem Faz pouquinho E foi caro Como é bom os cuidados É uma barroca Isso daqui foi tão caro Que pra pagar Eu tive que vender o meu antigo celular Que mais seria? Meu c... Vou usar essa... Por que vocês me assistem? A bruma aqui facial Eita! Ó Isso aqui é a bruma Essa tampa aqui, olha A tampa Vocês estão conseguindo ver? Sim Desse jeito Por dentro ela é assim Ela sai um... Me assustou Gotículas, olhem Peraí que não deu pra focar Aí a gente aplica Cheiro de curto Vério, quando eu faço isso, velho Não muda merda nenhuma Eu abano Vou ter usado a boca Guardando o pacote pra poder usar de novo Porque eu não sou palhaço Vou dar uma arrumadinha na minha cara Ele é mais bonitinho Eu volto